Novo modo de jogo de Picsconde vindo pro DBD Mobile. É isso mesmo, mas o que será que isso significa pro DBD Principal, já que muita coisa que vem pro Mobile eventualmente acaba vindo pro DBD Principal também. Compre camisas, canecas e outros artigos incríveis de Dead by Daylight e outros jogos lá na loja oficial do canal. Link na descrição. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Faié e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom gente, hoje eu vim falar sobre uma notícia que eu li aqui do David, que é o cara que mais vaza coisa do DBD e acerta muito ultimamente. Ele que acertou sobre o Chuck e vazou tudo sobre o Chuck, inclusive as skins que vão vir junto com a DLC. Ele que vazou o retorno do Stranger Things. Ele tá por dentro dos arquivos do jogo lá, fotocando e tá descobrindo muita coisa. E recentemente ele afirmou, ele não disse que é vazamento nem nada disso, ou seja, ele afirmou que um modo de pique-esconde tá vindo pro DBD Mobile e por alguma razão é linkada com o Michael Myers esse modo. E também vão ter variações do mapa feitas pro modo de pique-esconde. E aí eu olhei isso e já falei, caraca, o que será que isso significa pro DBD Principal? Já que geralmente o que vem pro Mobile eventualmente acaba vindo no Principal. Assim como, por exemplo, acabou de vir agora a skin do Trapper com um more novo. Coisa que a gente tá esperando há muito tempo, novos mores e skins com mores que já tinha no Mobile e que agora chegou no DBD Principal. Porque, né, de fato é muito difícil lançar coisa nova no DBD, né? É assim, nossa, é muito complicado. Mas, o que que será que isso significa pro nosso DBD, o DBD de PC, de console, né? Porque assim, né, a galera pede um novo modo de jogo desde que o jogo lançou, né? Só que a galera geralmente fica naqueles básicos, né? Tipo, ah, dois killers e oito sobreviventes e blá blá blá. Assim, particularmente, em minha opinião, eu não acho um modo de dois killers e oito sobreviventes algo, meu Deus, que legal. Porque é mais do mesmo, é o mesmo jogo, mesmo modo de jogo, só que com mais jogadores, só isso, né? Nada de... muito diferente. É tipo um jogo de Battle Royale, tendo um modo com 50 jogadores e um modo com 100 jogadores. Continua sendo Battle Royale. A diferença é que a partida vai demorar mais pra acabar e vai... talvez tenha mais bagunça. Dessa parte, talvez seja mais divertido. Mais um modo de pick-sconde, realmente algo que eu tinha até comentado um tempo atrás, acho que nas lives, não lembro se foi no vídeo ou foi nas lives, que seria muito interessante vir pro DBD e é muito possível de vir pro DBD, né? Porque não é tão difícil, assim, não tem que mexer tanto, assim, no core game. É só desabilitar esses perks, né? Pra não ter nenhuma perk de leitura de aura, perk de ocultação de aura. Remover as marcas e tornar os sobreviventes... É... fazer com que os sobreviventes morram instantaneamente e que tenham um tempo pra eles ficarem escondidos. Então, o killer tem, sei lá, digamos, 5 minutos pra achar os sobreviventes se dentro desse tempo ele não... quem ele não matar, vence a partida. E aí, se ele achar alguém, ele é muito mais rápido, não vai ter pallet, não tem janela, não tem nada, porque não é feito pra lupar, é feito pra se esconder. E aí, se o killer der um hit, pronto, já entra no mori e mata, acabou o jogo. Entendeu? Seria muito interessante isso, né? Remover esses scratch marks também, pra não ter o rastreio pro killer, o killer ter que, né, realmente usar os olhos e, tipo, sem ter que ficar seguindo marquinha ou ver marquinha de longe, alguma coisa assim. Seria muito interessante. Mas aí, isso me deixou pensando, né? Porque eu lembrei do Overwatch, que tem lá o modo principal, o modo competitivo, o modo casual, o modo arcade, e dentro do modo arcade tem o modo de jogo personalizado, que lá a galera alopra, a galera pode criar seus próprios modos, a galera pode criar um mapa, pode mexer em cada estatística do personagem. Então, tipo assim, ah, o personagem tal, ele tem um cooldown de 10 segundos no poder, mas nesse modo eles colocam pra não ter cooldown, então o poder tá funcionando o tempo todo. Aí vira mó loucura a galera jogando, explodindo tudo pra tudo quanto é lado e tal. Aí fazem modo de pick-esconde lá também. Já fizeram modo de DBD lá no Overwatch, né? Pegaram o Reaper, colocaram ele com dano massivo pra dar insta-kill, e colocaram várias tracers com 1 de vida, e sem poder atacar, né? Sem munição nenhuma. Porque aí elas não poderiam atacar ele, e ele iria atrás delas e atirando. Cara, é um paculho muito insano que a galera faz. É muito legal ver esse tipo de coisa. E no DBD isso seria muito legal. Fiquei pensando se eles colocassem isso no jogo personalizado. Não é nem algo assim que iria requerer deles uma grande mudança no jogo. Era só eles habilitarem no modo personalizado, permitirem que a galera tenha um menuzinho lá pra elas mudarem cada estatística do jogo, né? Tipo, a velocidade dos killers, a velocidade do sobrevivente, a velocidade de cooldown do poder, a velocidade de... o tempo de exaustão, o tempo de cooldown da perk e tal, ah, o... sei lá, o barbecue, aumenta a distância que o barbecue vê, aumenta o tempo que o perseguidor mortífero dura, aumenta o tempo da intervenção corrompida, aumenta a velocidade da arrancada explosiva, bota o Dead Hard antigo, se quiser, bota o DS pra stunar o killer por 10 segundos, sei lá, uns bagulhos muito loucos assim, entendeu? Aí ter a galera poder criar mapa personalizado. E se tiver bug, meu irmão, foram vocês que criaram o mapa bugado aí, não é culpa do desenvolvedor, saca? Então, tipo, a galera poderia colocar os objetos que quiser, então ia ser muito legal. Eu acho que isso ia ser muito positivo, tanto pra vida útil do jogo, pra galera que quer só zoar, entrar lá numa sala aleatória, num jogo personalizado, e, tipo, ah, modo pique-esconde, modo todo mundo contra o killer, aí os sobreviventes tudo de redão automático, sei lá, uns bagulhos malucos assim, saca, um monte de flashbang e tal, um monte de bagulho muito louco. E também, com esse negócio de criar mapa e de mexer em perk e tal, a galera também ia poder, é... talvez testar balanceamentos pro jogo, né? Tipo, mudar, criar mapas novos pra behavior, opa, pô, esse design de mapa tá interessante, vamos adicionar isso pro jogo. Ou então mudar uma perk, e eles olharam e falaram, pô, essa mudança ficou legal pra essa perk, sabe? Ou seja, além de ser uma coisa divertida, que iria trazer uma nova vida pro jogo, trazer de volta alguns jogadores que já ficaram entediados do jogo padrão, né, da mesma gameplay, ainda ia trazer uma nova visão pros desenvolvedores sobre mapas, sobre balançamento, sobre vários tipos de coisa. Pô, imagina um modo com 20 geradores na partida, mas os geradores duram 10 segundos só, então a galera faz gerador rapidinho, mas tem muito gerador pra fazer. Ou então, um modo onde o killer não precisa enganchar, ele só tem que bater, sei lá, 6 vezes o sobrevivente, se ele bater 6 vezes o sobrevivente morre, né? O sobrevivente tem 6 estados de vida, não tem scratch mark, quando toma hit ganha mó boost de velocidade, o killer fica carregando lá um tempão, que aí o killer bate, o sobrevivente consegue fugir dele, mas aí se o killer achar ele de novo e bater nele de novo, já perdeu mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida, até morrer, e aí morre de vez, não tem que ficar botando em gancho, aí não tem nada de gancho. Pô, eu acho que dá pra fazer uns negócios assim, só na minha cabeça, de hoje de madrugada pra hoje de manhã, quando eu li essa notícia, já explodiu com um monte de ideia legal que daria pra fazer com jogos personalizados, né, no estilo Overwatch ali, eu acho que seria muito, muito louco. E eu acho que, talvez, a gente não esteja tão longe dessa realidade, já que o DBD Mobile já tá adotando um modo novo de jogo, né, porque se o DBD Mobile tá adotando um modo novo de jogo, é provável que a behavior do DBD principal, né, também veja isso e, pô, será que não seria legal a gente começar a trabalhar em adicionar isso no jogo principal, isso que a galera pede há anos, né, mesmo que eles já tenham, eventualmente, alguma live falada, que eles não têm interesse em colocar um modo extra, ou que eles não estão planejando, talvez isso mude a visão deles, né, ainda mais se a galera do Mobile curtir esse modo novo. Agora pensa, só um modo novo já seria legal o suficiente, mas se tivesse um modo novo e uma configuração ampla no modo personalizado, pra galera fazer o que quiser, eu acho que seria sensacional. Mas e vocês, galera, o que vocês acham de modos novos no DBD, de modo personalizado, o que vocês acham do que eu falei do modo de 2 killers contra 8 sobreviventes, porque, cara, todo mundo que eu vejo, tu fala de modo novo de jogo, provavelmente vai ter comentário sobre isso, antes mesmo dessa parte aqui do vídeo, falando, ah, seria um modo, seria legal um modo de 2 killers contra 8 sobreviventes num mapa maior e mais geradores pra fazer. Ah, sim, não tô dizendo que não seria legal, eu só acho que não seria um modo novo de jogo, eu acho que seria mais do mesmo, né, tipo, fazer gerador, lupar, dropar pallet, tipo, não seria nada inovador, não seria nada que renovaria o jogo, né, eventualmente seria só mais do mesmo, só que com mais jogadores, como eu disse, né, Battle Royale com 50 ou com 100 jogadores, é a mesma coisa, só muda a duração da partida e a quantidade de pessoas que você tem aí pra matar ou pra te matar, né. Mas, enfim, é isso, eu só vim trazer aqui pra vocês um negócio que eu achei muito interessante, que eu fiquei sabendo hoje, que eu vi essa notícia, né, essa, esse, não é exatamente um vazamento, porque quando é vazamento, ele fala que é vazamento, que ele minerou isso lá nos arquivos e tal, mas aparentemente isso foi realmente, isso tá confirmado. Então a galera do Mobile, inclusive, também pode ficar empolgada já com essa mudança, que vai, vai ser um negócio muito legal, e o que que vocês esperam disso eventualmente vir pro PC, o que que vocês acham de eventualmente isso chegar pro jogo principal e desse jeito que eu falei, cara, eu acho que seria simplesmente sensacional se a Behavior fizesse um negócio desse, eu super apoio a gente fazer um, uma, um abaixo-assinado, tá ligado? Acho que todo mundo do planeta iria querer participar disso, pra poder pressionar a Behavior e fazer um negócio desse, porque eu acho que seria muito, muito legal, e como eu disse, é um modo personalizado dentro do modo personalizado, então, não é algo que vai afetar o jogo principal, então quem vai falar, ah, mas isso seria muito, não sei o que lá, cara, isso é dentro do jogo personalizado, se você clicar ali em procurar partida como killer ou como sobrevivente, não vai afetar nada da tua vida, só vai afetar quem tá jogando ali, quem for procurar jogo personalizado, o que também seria outra coisa legal, seria o jogo personalizado ter uma busca por partidas, porque às vezes tu quer jogar um jogo mais casual, a galera me fala, né, de casual versus competitivo e tal, o jogo personalizado, ele é um jogo casual, você não ganha nada, justamente por ele ser um jogo casual, né, é, o jogo personalizado seria mais casual ainda, então talvez um modo de busca em partida personalizada, né, tipo, ah, eu quero jogar jogo personalizado, eu vou lá, crio uma sala, e aí a galera procura a partida e cai na minha sala, também seria um negócio, acho que interessante nesse sentido, né, mas enfim, o que é que vocês acharam de tudo isso? Deixem aí nos comentários, deixem aí nos comentários ideias de modos de jogos novos que vocês queriam que fossem adicionados ao jogo, ou o que vocês fariam se tivesse esse modo estilo Overwatch, deixem aí nos comentários que eu acho isso muito interessante, eu acho muito da hora os modos que a galera queria lá, eu jogava muito na época que eu curti Overwatch, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like aí se inscreve para não perder mais vídeos assim, também me segue lá na roxinha que a gente sempre está conversando sobre esse tipo de coisa lá, enfim, vejo vocês no próximo vídeo ou nas lives, valeu, falows, e aí e aí Obrigado.